Estamos aqui em Cannes e vamos conversar com Karim Ainus, que está apresentando o Marinheiro das Montanhas. Karim, tudo bem? Tudo bem, bom te encontrar. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você. E agora você está apresentando em sessão especial o Marinheiro das Montanhas, que é um diário de bordo, de busca, de expiação, de dúvidas que você põe nesse filme. Você vai atrás, pela primeira vez, a Argélia, a terra de seu pai, que você só conheceu aos 18 anos. O que mais você pode falar sobre esse filme? Esse filme é um filme, evidentemente, muito pessoal, uma espécie de autobiografia, o que na literatura a gente chama de um memoir. Mas eu acho que, para mim, antes de qualquer coisa... E claro que ele é um filme que conta a história de amor dos meus pais, é claro que ele é um filme que conta a história de separação deles, a história da minha descoberta da Argélia, que é essa espécie de pátria, no sentido mais profundo do termo. Mas eu acho que, em última instância, ele é um filme que eu queria muito fazer, porque todo mundo tem histórias pessoais incríveis. Se a gente for contar ali, tomar uma taça de vinho e for contar, todas as nossas histórias são interessantes, ricas e únicas e singulares e tal. Mas o que eu acho que, para mim, foi muito importante quando eu estava fazendo esse filme, talvez o maior desafio... Tem um desafio de você ficar desnudo ali, falar da tua vida e tal, que eu não pensei muito, eu fui fazendo. Mas eu acho que o maior desafio foi como tornar essa história relevante para o mundo. Porque eu podia ter feito algo num caderno, num álbum guardado na minha gaveta e continuado e tal, no meu arquivo pessoal. Mas o que foi importante para mim foi um pouco falar de como as nossas vidas hoje, como as vidas dos nossos pais, da geração que eu venho, desses lugares onde eles saíram, são tão marcadas por experiências coloniais e pós-coloniais. Então, isso para mim que foi muito bonito, de entender que, na verdade, os meus pais se encontraram, porque houve uma revolução na Argélia, uma guerra de independência colonial, que fez com que o meu pai fosse para os Estados Unidos, que ele encontrasse a minha mãe, que era uma mulher que estava saindo do Brasil, que era muito raro naquela época, uma mulher na década de 60, cientista e tal, ter estudado nos Estados Unidos. E eu acho que tinha algo ali que era um mundo muito especial, um mundo desses encontros que eram pequenas revoluções. Eu acho que o encontro dele com ela foi uma pequena revolução. E o Brasil também, em plena ditadura? O Brasil, entrando, quando ela sai em 62, ainda não, mas depois quando ela volta, o Brasil é uma ditadura militar. Então, para mim, foi um pouco a maneira de a gente falar da história e de uma história tão importante e tão pouco falada, dessas histórias cruzadas mesmo, que não fosse através de um livro de história, mas que fosse através de um poema. Porque eu acho que a poesia, ela pega você num lugar que você não sabe o que é. Quando você lê uma poesia que te toca, você não sabe como nem o porquê, mas ela fica com você, igual uma música. Quando tem uma música que te emociona, você começa a cantarolar essa música, ou lembrar dela, ou assobiar. Então, para mim, o que foi muito importante foi como é que eu podia me apropriar dessa história tão pessoal e usá-la como um álibi para contar uma história maior, com um H maiúsculo, assim. E é um projeto antigo? Qual foi o catalisador para você botar esse projeto, concretizar? Eu acho que existe um projeto de vida antigo, desde que eu me entendo por gente, que era ter ido para a Argélia. Então, acho que é um projeto da viagem, é um projeto de vida, assim, mas que nunca se tornou possível por diferentes razões. e o que é um projeto não tão antigo foi quando eu decidi que talvez essa viagem ela pudesse se transformar num filme, né? Então, isso é um projeto que começa ali depois que minha mãe faleceu em 2015 e começa depois que ela foi embora, porque eu não me sentia muito autorizado a ir sem ela, né? Então, ele é um projeto que eu falei, bom, primeiro eu queria filmar essa viagem, segundo, será que essa viagem pode virar um filme que interessa a outras pessoas, né? Será que essa jornada pode ser uma jornada que interessa a outras pessoas? Então, a gente começou a financiar ele em 2016. Ele parece um filme pequeno, ele é um filme pequeno, não é um filme extremamente caro e tal, mas foi um filme que não foi simples de ser financiado, porque não existia exatamente um roteiro, existia ali um desejo que não era muito plasmado em nenhuma forma, assim. E aí a gente terminou o financiamento parcial dele em 2018 e claro que outros filmes foram entrando ali. Aí eu fiz o Vida Invisível e aí eu tive uma brecha na finalização do Vida Invisível e falei, é agora, eu tenho que ir agora, assim. Então, eu passei dois meses na Argélia em fevereiro de 2019. E você conta que o seu pai se ofereceu aí te acompanhar e você não quis. Por quê? E ele também, ele já viu o filme? Ele não viu o filme. E ele se ofereceu sim, assim, com muita gentileza e afeto, mas era importante que eu descobrisse. Já que eu não tinha ido com ele quando eu era pequeno, para mim era muito importante eu descobrir por mim mesmo, assim. Eu sou um homem que tem 55 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que já estava na hora de ir. E eu queria descobrir com os meus próprios olhos, assim. Eu queria descobrir, talvez, com a idade que eu tenho hoje, mas com a inocência que eu teria tido se eu tivesse ido aos 20 anos, assim. E eu queria fazer essa viagem contando para a minha mãe, assim. Então, eu tirei uma coisa da minha relação com ela que era muito próxima, muito delicada mesmo, assim. Então, para mim, era importante que eu estivesse sozinho. E você também é um artista plástico. Como é que você trabalha artes plásticas e cinema? São complementares ou você trabalha um separadamente do outro? Não, acho que são coisas que se informam, assim, né? Acho que o que é lindo de poder fazer artes visuais é essa experiência de você poder fazer, se expressar visualmente, não narrativamente, né? Então, tem algo da liberdade de você se expressar visualmente sem você fazer um objeto que ele se transforme num objeto narrativo. Então, isso é muito... Tem uma liberdade na maneira como você organiza as coisas, como é que você apresenta as coisas, né? Não tem necessariamente causalidade e tal. E eu acho que o cinema é um negócio que você entra, que você fica e que você sai. Então, ele tem que te manter interessado ali, né? Por esse tempo, eu acho que a narrativa é o que faz isso. Ele te mantém ali preso na história. Então, eu acho que é muito bonito poder levar isso para as artes visuais um pouquinho e contaminar também o cinema com algo que não seja, assim, tão narrativo, né? Que é o que eu estou chamando de poético ou de híbrido, como a gente queira chamar. Então, eu acho que é muito... É um privilégio poder navegar nesses dois espaços e ver como é que um contamina o outro. E aí tem uma coisa que também é assim, né? Um filme leva tempo, tem que ter dinheiro, tem uma equipe. E eu acho que as artes plásticas, a fotografia especificamente, que é o que eu gosto muito de fazer, é eu, a câmera e quem está ali, entende? Então, eu acho que a leveza de um contamina o outro. E a sessão da última sexta-feira em que o filme foi apresentado, além de ter a emoção do filme, no final teve um protesto contra a gestão do Bolsonaro, a gestão da pandemia. Qual a importância disso, de falar disso? Eu acho que se a gente não falar disso, eu acho que a gente é cúmplice disso. Então, eu acho que para mim é muito simples, assim. Eu acho que na hora que você tem um governo cuja especialidade é matar, porque é isso que esse governo tem feito, tem matado gente, tem matado o país, tem matado a Amazônia, entendeu? Então, assim, eu acho que é um governo cujo grande, o grande projeto é destruir e matar, né? Então, assim, e isso é um negócio que não dá para você passar em colo. Na hora que você não fala disso, você é cúmplice disso. Então, eu fiquei extremamente feliz e emocionado. Quando as luzes do filme estavam nos créditos, eu vi umas pessoas se movimentando. Eu falei, gente, os franceses já estão limpando essa sala? Que eficácia, o que está acontecendo aqui? E aí, de repente, eu vi aquelas pessoas se levantando com aquela faixa. Eu fiquei muito emocionado, assim. E a faixa era vermelha, os créditos eram vermelhos. Então, acho que teve um balé ali e uma série de coincidências que são tão bonitas, assim. E, para mim, teria sido triste se o filme tivesse passado e aquilo não tivesse acontecido, entende? Porque não dá também para você ter, né? Porque Cane é um espaço de visibilidade máxima, né? Então, você não usar da tua visibilidade para poder trazer para junto causas tão cruciais como essa que a gente está falando, teria sido estranho. Então, eu fiquei muito feliz. Então, emocionado, assim, muito feliz. E tem uma coisa que eu acho que é lindo, assim, que é, enquanto a gente tem que se manter indignado com o que está acontecendo, na hora que a gente deixa de ficar indignado, eu acho que aí a gente está anestesiado e é perigoso. E o cinema é uma forma de resistir também. Nossa, o cinema é uma forma de resistir, é uma forma de assombrar, é uma forma de emocionar, assim. Então, eu acho que o que é bonito é que ele resiste sem dizer que está resistindo. Ele resiste fazendo você sentir alguma coisa que vai virar resistência no sentido concreto. Então, acho que isso é muito impressionante. Eu estava vendo o filme ontem, eu nunca sento para ver meus filmes depois tão prontos, porque eu já vi tantas vezes, tenho medo do público, esse público não vai gostar, enfim, inseguranças de qualquer um. Mas ontem eu fiquei, assim, e tem uma coisa do filme, do som, da projeção, das cores, que te levam para dentro daquela história e que a partir dali você entra em outros lugares, assim. Então, isso para mim foi muito forte. Obrigada, Karim Ainus. Imagina, obrigado pela entrevista. Obrigado por estar aqui de novo. Obrigado. 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 Obrigado.